Olá pessoal, tudo bom com vocês? Então, vocês viram no vídeo anterior que eu fiz a reclamação e o relato sobre o problema com a ferramenta de clipe do YouTube, que não dá para fazer clipe, porque quando você puxa a barra da linha do tempo, a ferramenta do clipe se fechava. Então, eu enviei um relato falando sobre esse problema para a equipe do YouTube para ver se eles poderiam corrigir o problema, se isso poderia ser do aplicativo ou do próprio site. E eu testei no celular, no navegador e no computador e o problema era só no aplicativo do YouTube para celular. Então, se vocês estão com esse mesmo problema da ferramenta do clipe do aplicativo do YouTube, como é que vocês corrigem esse problema? Eu tive que fazer assim, eu vim aqui na Play Store e tive que desinstalar a versão atualizada, que é essa última versão aqui, ó. Essa versão 183838, que é a última atualização da Play Store para o YouTube, ele está com esse problema da ferramenta de clipe. Então, eu tive que desinstalar a última atualização e restaurar para a versão de fábrica. Então, pode ser que para o seu celular, você tem que fazer a mesma coisa, restaurar para a versão de fábrica para corrigir esse problema. E foi o que eu fiz. Eu desinstalei todas as atualizações do aplicativo do YouTube, restaurei para a versão de fábrica e aqui está o aplicativo do YouTube na sua versão de fábrica, onde será possível fazer o clipe das lives sem que ocorra aquele problema, como eu vou mostrar agora para vocês, ó. Eu vou abrir aqui a ferramenta de clipe da live. Na versão atualizada, ele tinha esse problema de quando você puxar da linha do tempo, ele se fechar. Aí eu faço isso agora, não ocorre mais esse problema. Só de puxar isso daqui, ele se fechava sozinho. Não dava nem tempo de adicionar um título ou de pausar aqui o vídeo. Então, vocês vão ter que fazer isso. Se você estiver com esse problema da ferramenta do clipe do aplicativo do YouTube, vocês vão ter que restaurar para a versão de fábrica para aí sim vocês poderem fazer os clipes das lives ou de qualquer vídeo aí do YouTube. Beleza, gente? Então, essa é a resolução do problema até o presente momento, né? Enquanto a equipe do YouTube não resolver esse problema, né? Ou lançar uma atualização que corrija essa falha. Mas é isso. Espero que eu tenha ajudado vocês com essa dica. E se vocês tiverem mais alguma dúvida, é só vocês comentarem aí embaixo que eu estarei respondendo alguns de vocês. Beleza? Grande abraço e até a próxima. Obrigada.